Olá pessoal do meu canal do YouTube, pessoal começou a chover agora, eu vi a ceva aqui ó e o macaco acabou com ela, ó aqui tem uma cama de trilha instalada aqui e ali é minha ceva e o que eu vou fazer agora para ver se eu dou um assustado desses macacos, deixa minha ceva quieta, eu arrumei uma cobra de borracha e eu vou colocar ali para ver se eu assusto eles, entendeu, vou colocar em cima do milho ali, onde os animais aqui não possam ver, só eles que vem em cima né, para eles poderem se assustar para ver se eles lágrimas e a ceva quieta, vamos lá ver o que vai dar, vou botar a câmera aqui ó, a gente vai ver o que vai dar ali, deixa eu colocar aqui, vou dar uma pausa aqui para mostrar para vocês verem o que vai ficar, então pessoal, o que é isso aqui? eu vou deixar o meio fratinho, eu vou encerrar aqui na casa, eu vou pegar aqui pra ver se eu vai ficar aqui, vamos lá, vamos lá, vai, vou deixar o meio frate, vou pegar aqui ó, não é? eu vou deixar o meio frate, vou deixar o meio frate e você vai ficar aqui ó, vai! acredito que vocês não vão ver minha serra mais não, porque lá de cima os bichos de baixo não vê né uma boazinha e a paca né, eu botei aqui ó mas bajinha também, olha o pessoal, cara eu já fiz minha serra, geralmente eu coloco o cano cortado assim olha aqui, eu faço o cano cortado assim, o milho derrama aqui embaixo, por causa das pragas do macaco cara, eu fiz só um furinho aqui ó, pois ele fica metendo o dedo aqui ó, tirando o milho, o bicho é uma praga olha aí, aí eu fiz isso aqui, aí eu acredito que, caralho, eles vão correr, a minha serra aqui com essa cobra aqui de borracha vamos ver a cena, se eles vim agora tá, eu vou filmar com a câmera que eu tenho fotográfica aqui se eles não vim hoje, vai ficar a cama de trilha filmando aqui pra gente ver a reação que vai ter quando eles verem essa cobra de borracha se eles não carregar minha cobra é isso aí pessoal valeu vou fazer uma chocha ali pra ver se esses macacos vão vim hoje pra ver a reação deles, se eles vão se assustar com essa cobra aqui ou não ficamos de trilha já tá vou posicionar ela aqui mais bem fixada pra lá então pessoal, vai dar ok, vamos ver a reação desses bichos aí tchau